Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trazer alguns exemplos para vocês de como as classes morfológicas de palavras podem se relacionar com a análise sintática. A gente vai ver que dependendo da função sintática das palavras no texto, a gente pode ter classificações morfológicas diferentes. Quando a gente fala de classificação morfológica, a gente automaticamente lembra das classes de palavras que a gente aprende lá na escola e que estão especificadas nas normas gramaticais brasileiras. Substantivo, adjetivo, verbo, pronome, numeral, artigo, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Mas a gente sabe que nem sempre o português foi descrito morfologicamente usando essas dez classes de palavras. Existem autores bastante importantes, como o professor Joaquim Matoso Câmara Júnior, que vão defender que, na verdade, o que a gente tem não são dez classes morfológicas, mas sim quatro classes com funções diferentes. Com funções de substantivo, adjetivo, função de adjetivo e função adverbial, tá? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos para ver como que essas funções funcionam na língua. A gente vai ver que alguns fenômenos linguísticos do nosso uso cotidiano da língua podem ser explicados de uma forma muito clara quando a gente leva em conta não a classe, mas sim a função morfológica e, na verdade, morfossintática dessas palavras. Por que é importante levar em consideração a função das palavras? Porque tanto a classificação morfológica quanto a classificação sintática não são coisas determinadas a priori. A gente vai classificar as palavras a depender da função daquela palavra no texto, da relação daquela palavra com as outras palavras ali presentes, tá? Então, por exemplo, uma palavra que parece ser um adjetivo ou que a gente classificaria segundo as normas gramaticais brasileiras como um adjetivo, na verdade, ela está em função adjetiva. E ela pode também, essa mesma palavra, assumir funções substantivas ou funções adverbiais a depender do contexto. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Esses exemplos foram retirados de mídias sociais, são memes, para mostrar como que essas funções funcionam. Então, vamos ver esse primeiro aqui dos gatinhos. A bonita vai colocar a ração ou vai ficar deitado o dia todo? Quando a gente pega a palavra bonita aqui, a princípio a gente pensa em classificar isso como um adjetivo. Mas, se a gente olha o contexto sintático em que essa palavra está inserida, a gente vê que, na verdade, ela está em função substantiva. Por que ela está em função substantiva? Primeiro, porque ela está tendo um papel de sujeito da oração. Então, toda vez que a gente tem uma palavra cumprindo os argumentos do verbo, seja de sujeito, seja de objetos, a gente vai ter um substantivo, uma palavra em função substantiva. E, além disso, a gente observa que o bonita está sendo, está vindo acompanhado de um artigo, do a, né? E os artigos só acompanham palavras em função substantiva, tá? Então, aqui a gente tem uma palavra que parece um adjetivo, mas que, na verdade, está em função substantiva. Vamos ver esse outro exemplo aqui. Meus divertidamente estão tudo se pegando no suco. Quando a gente olha a palavra divertidamente, a princípio a gente tende a classificar isso como um adverbio terminado em mente. Mas, de novo, se a gente faz uma análise do contexto sintático em que essa palavra está inserida, a gente vai ver que esse divertidamente está, de novo, assumindo uma função sintática de sujeito, de argumento do verbo, e ele está sendo qualificado, determinado, por esse pronome possessivo meus. Então, na verdade, aqui a gente tem uma palavra que parece um adverbio, ou que seria classificada como um adverbio de acordo com as normas gramaticais brasileiras, mas que está funcionando como um substantivo. E o outro exemplo aqui é esse parabéns, falou pouco, mas falou bonito. De novo, esse bonito aqui parece ser um adjetivo, mas, na verdade, ele não está qualificando uma pessoa ou uma coisa, ele está qualificando o verbo falar. Quando a gente tem uma palavra qualificando um verbo, caracterizando um verbo, determinando um verbo, a gente tem um advérbio. Então, aqui a gente teria um adjetivo funcionando como um advérbio. Aqui eu trouxe mais alguns exemplos retirados de publicidades, para a gente ver como funciona com um pouquinho mais de detalhe. Agora, a gente vai focar na palavra redondo, que, de acordo com a norma gramatical brasileira, seria também um adjetivo. Então, a gente tem, por exemplo, esse primeiro exemplo aqui, mesa redonda. Então, o redondo aqui está qualificando, caracterizando o substantivo mesa, certo? Mas, quando a gente vai para essa propaganda de cerveja, então, escola, a cerveja que desce redondo, quem é redondo aqui não é a cerveja, e sim a forma como ela desce. Então, a gente tem uma mesma palavra, antes funcionando como um adjetivo, redonda, mesa redonda, e agora a gente tem essa palavra funcionando como um advérbio, desce redondo, certo? Quando a gente passa para o próximo exemplo, que ainda é uma publicidade dessa mesma marca, então, aquela redonda depois do trabalho, o redonda aqui agora está funcionando como um substantivo. Por quê? Porque ele está sendo determinado pelas outras palavras, pelo aquela, por exemplo, certo? Mesma coisa acontece nessa capa de livro. Então, um redondo pode ser quadrado? O redondo aqui está funcionando como um substantivo, porque ele é sujeito do verbo e porque ele está acompanhado de um artigo, certo? Para finalizar, eu trouxe aqui para vocês um poema do Manuel Bandeira para mostrar que esse tipo de fenômeno morfossintático não é uma coisa atual, nem uma inovação. Na verdade, ela está presente na língua já há bastante tempo. Então, vamos lá. Evocação do Recife A vida não me chegava pelos jornais nem pelos livros Vinha da boca do povo, na língua errada do povo Língua certa do povo Porque ele é que fala gostoso o português do Brasil Ao passo que nós, o que fazemos, é macaquear a sintaxe Lusíada Quando o Manuel Bandeira fala em fala gostoso o português do Brasil Esse gostoso está funcionando como uma qualidade do verbo Então, ele é um advérbio, certo? Eu espero que vocês, a partir de agora, procurem observar essas funções substantivas, adjetivas e adverbiais no uso linguístico de vocês Obrigada! Música Música Música